Caco Sciocler será Edgar TV Globo, Paulo Belotti o ator Caco Sciocler está atualmente na novela Segundo Sol da Globo, até outro dia Caco Sciocler também podia ser visto em Deus salve o rei, atual trama das sete, independente de tanto trabalho ao mesmo tempo, o que chama a atenção é outro motivo, segundo informações do jornal O dia, assim que soube de sua escalação para Segundo Sol que se passa na Bahia, Caco Sciocler bateu na porta da direção da Globo preocupado e querendo falar sobre o novo trabalho, menino perde competição, chora de soluçar e comove Silvio Santos que toma atitude, assista pelo que foi apurado Caco Sciocler disse que era muito branco e que não poderia atuar em uma novela que se passa na Bahia, resumo da história, a emissora rebateu dizendo que ele faria parte de uma família composta pela elite do estado, Caco Sciocler impressiona com Corpão aos 46 anos Caco Sciocler apareceu pela primeira vez na novela Segundo Sol na terça 15 de maio e impressionou os espectadores da trama por estar em plena forma, na noite de quarta-feira, ele voltou a ser assunto do Twitter e entrou para os trending topics, o ator comemorou apesar de não saber até esta semana o que eram os tretas, sei que vai parecer exibido mas o que é pé, que não tenho Twitter, nasci em 1971, e nunca tinha ouvido falar em trending topics, até me tornaram ontem, obrigado minha gente, amanhã tem mais Edgar em segundo sol, escreveu ele, em seu perfil no Instagram, filho de Antônio Fagundes tem reação após vir, o pai envolvido em suposta briga vale lembrar que, aos 46 anos, ele será avô pela primeira vez, em conversa com o jornal extra Caco disse que seu filho único, Bruno Sciocler, de 21 anos, está esperando uma menina que se chamará Elis, por conta disso, o artista tem celebrado a novidade para a nova trama das 9 Caco Sciocler perdeu 6 kg em um mês fazendo dieta e musculação todos os dias, ele dará vida a Edgar, marido de Karen, interpretada por Maria Luisa Mendonça, em recente entrevista ao jornal O Globo, ele, comentou sobre o assunto quando me convidaram para a novela, o diretor, Denis Carvalho, e, o autor disseram que eu precisaria emagrecer um pouco, isso nunca tinha me acontecido antes, num primeiro momento, achei que fosse uma maneira sutil de me dizer que eu precisava, ficar mais bonito, depois, lendo os capítulos, entendi que meu personagem começa a novela com, 20 anos a menos, é um playboy, o super mimado que não trabalha e vive na piscina De casa, revelou, Kawan Raymond disse e recusa a fazer teste do bafômetro e gera polêmica Siga o TV FCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque aqui Tchau! Tchau! Tchau!